Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abertura de caixa natura Só em pó Acho que é o último pedido do ciclo 1 Último pedido do ciclo 1 Caixa Como ela tá Vocês notaram que eu ultimamente tenho aberto a caixa no lugar certo? Vamos lá ao pedido O boleto Por 80 pontos Vamos ver o festival das sacolas Essas embalagens aqui que estavam Vando em pó Como eu tenho bastante batom aqui Eu pedi 20 Cada Coisinha dessa Vem 5 Aí, dessa sacola aqui Sacola P que tava lá com o fim Eu pedi 10 2 2 3 4 5 5 Até agora não foram seis. Seis. Aqui temos sete, oito, nove e dez. Aí, desses daqui eu pedi cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse daqui eu não me liguei, gente. Não liguei o nome à pessoa, digamos assim. Achei que fosse do grande. Como aqui em casa, minha mãe e minha irmã adoram esse daqui. A validade está até boa, 2021, mas aqui. É o pequeno. Esse aqui foi a realidade de pontos. Mas esses daqui foram três, ó, gente. Dois. E o terceiro está aqui. Aí, eu pedi esses lápis aqui. Que teve uma procura de dia, de final de semana. Lápis eu estava sem nenhum. Aí, como apareceu lá, eu peguei esses da Aquarela. São maravilhosos. Nasci, eu preciso. Minha validade também está muito boa. Aqui, 2022. Aí, eu pedi a máscara de cílios também. Máscara de cílios está para final desse ano. A máscara de cílios. Essa daqui, ó, gente. Não foram feitas. Aí, estava lá. Essa daqui, eu achei que fosse maior. Que é para fortalecer as unhas. Cera para unhas e cutículas. Validade. 2009, 2020. E aí, eu pedi dois combinos. Dois condicionador. E dois chancos. Deixa eu ver a qualidade dos condicionadores. Desculpa, gente, que eu sou meia. Está banada. Agora, é para 2022. Validade. Meio 7, 2022. Só que como é branquinho, não dá para ver direito. Aqui foi o condicionador. Aqui foi o condicionador. Mas foi o shampoo. Shampoo. Validade. Mês 2, 2022. Não dá para colocar que está em branco. Está em branco. Tem sempre de dois. Aí, teve uma sacanagem da Natura, né? Colocou esse perfume. E colocou lá que estava com validade para seis meses. Eu peguei só para completar pontos. E para surpresos, todo mundo, a validade dele. Vamos ver aqui, ver se está terminado. Não está focando. A validade dele está para dois milímetros. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Para o mês... Seis de 2022, gente. Olha que graça. Esse perfume. É um delparfum. Ele é talcado. Muito cheiroso, gente de Deus. Se eu soubesse que era bom, se eu tinha pedido mais. Aí, eu sempre peço. Quando está, assim, coisa de emporo. E não tem mais naivice. Eu sempre gosto de pedir mais de um. Para ter o amostro. Esse aqui é muito bom, gente. Muito bom. Mesmo se eu soubesse que era bom, eu tinha pegado mais. Para quem ainda está disponível. Pega que é uma boa pedida. Muito bom. A talcada, ele é um floral. Muito cheiroso, gente. Muito, muito, muito mesmo. Ele fez lembrar... A fragrância dele me fez lembrar de coisas... Momentos maravilhosos da minha infância. Sei lá. Fez lembrar de muita coisa boa. E é muito cheiroso. Só que eu só peguei dois. Porque a Natura falou que ia vencer pelos próximos seis meses. Também. Agora vou compartilhar com vocês. Outro depois. Chegou para mim hoje também. Digamos que foi um presente. Um presente. Aqui. É a... Gete e Gete. Boa, ó. Aqui. Olha como ela é. Chegou hoje para mim também. Estava para chegar até dia 16 desse mês. Aí veio o manual do usuário. Manualzinho dela. Veio o USB padrão. E veio... Esses negocinhos aqui. Das bandeiras que ela aceita. Aí ela está por... Ela na internet. Está na promoção. Ela está saindo R$24,00. Gente. É ótimo para quem está começando agora, né? Aí tem a conta dela, pela maquininha, que é pelo Santander. E tem como transferir para a conta. Quem tem conta corrente, dá para transferir diretamente para a conta. Aí cai, débito cai em um dia útil e crédito cai em dois dias útil. A taxa é muito boa. Aí eu comprei só por causa que a minha é essa daqui, ó. Eu uso ela há um pouco mais de um ano. Só que esses dias... Como eu faço curso toda quarta-feira, né? Esses dias eu estava no curso e veio um cliente querendo um perfume. Porém, ele só estava com cartão. E como não estava com a maquininha, né? Aí foi difícil. Quase perdeu essa venda. Só acho que tinha um banco perto. Ele foi lá, ele pediu para reservar o perfume. Foi lá, sacou no banco e pagou. É por isso que é bom ter duas maquininhas, assim. Aí eu achei... Aí eu adquiri essa daqui. Aí essa daí... Aí no caso vai ficar uma para eu sair com ela e para o curso. Assim, para não perder vendas. E a outra eu deixo ou com o meu esposo, que me ajuda a vender. Ou com a minha mãe, que também me ajuda a vender quando eu sair. Assim, não foi só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muitos beijos. Boas vendas. Até a próxima. Tchau, tchau.